Não me vejo sem você 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 Vem, vem, vem Chora-se 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 Você deixou ela sozinha E eu sou de aproveitar Me acertei Mulher não dá seu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você vai te maltratar Eu faço o que é naquele que eu faço Essa história de que só quer ser minha amiga Já deu Eu cheguei a jurar por Deus Mas andei